Essa semana os astros estão benevolentes conosco, tanto que o astral está bem leve. A gente começa com o fim do famoso Mercúrio retrógrado, acabou no final da semana, então agora as comunicações estão mais fluentes. Se você estava esperando para assinar um contrato, para talvez comprar algum produto eletrônico, acabou o Mercúrio retrógrado, então o período é muito bom para isso. A gente tem também a entrada da Lua na sua fase crescente. A gente sabe que a Lua tem quatro fases e aí vocês podem me perguntar, para que é boa a fase crescente? Eu vos digo, depois da Lua nova, quando ela chega na fase crescente, na Lua nova a gente está com aquele pique todo de fazer as coisas, iniciar projetos e a Lua crescente é meio que o assentamento disso, como esses projetos vão fluir e tudo mais. Então assim, muitas vezes a gente lida com alguns percalços e obstáculos para a concretização dos nossos projetos. que é um teste. Mas é justamente essa parte que é um teste. Então, gente, durante essa fase da Lua, vocês podem serem confrontados com alguns obstáculos na concretização dos seus desejos, das suas metas, enfim. Mas não desistam. Esses obstáculos ocorrem justamente para que vocês possam ver e testarem se realmente estão bem firmes em prol daquilo que desejam. E outra coisa, quem gosta de cortar o cabelo, principalmente a mulherada, a Lua crescente é muito boa para que cortemos o cabelo e ele cresça rápido, principalmente para que os fios fiquem mais finos. Então, se você quer, sei lá, dar uma mudada radical no visual, mas quer manter tipo um corte pequeno, não corte o seu cabelo agora na Lua crescente, porque o período é muito bom para que nós cortemos os cabelos e eles cresçam mais rápido e com um fio mais fino, tá bem? Dito isso, vamos para as previsões dos signos? Então, como eu estava falando, né? Eu sou a Helena Marques, do Dojo Play. Dojo Play está aqui embaixo, né? O meu user, para que lá vocês possam falar comigo algo mais pessoal e tudo mais. Mas hoje, né? Essa live está sendo transmitida, além da revista Ana Maria, para a Máxima, para a Titi, para a minha novela, para a página Márcia, para o Rezan, para os bons fluidos e para a Manequim. Vamos falar dos signos, né? Segunda, semana começando, que os astros revelam para esse período. Mas, como além de astróloga eu sou paróloga, então, né? Eu trouxe as cartas, né? Para que possamos ver aqui mais ou menos um paralelo para cada signo. E, né? Para quem já entende do assunto, para quem acompanha o horóscopo, a gente começa, gente, com falsinho, a gente começa com Ares. Ares. Então, vamos ver o que a semana, né? Reserva para os arianos. Eu sou ariana. Então, sou ariana com muitos peixes no mapa, mas, ainda assim, eu sou ariana. Então, vamos lá. Vamos ver. Deixa eu sentir aqui as energias do tarot aqui, gente. O meu tá bom. Hum. Vamos ver. Olha só! A carta para Ares caiu uma carta que tem muito a ver com o arquétipo do próprio signo. Gente, boa tarde. Tô vendo o pessoal dando oi. Oi, 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 oi. É... Aqui, né? Helena Marques, do Donjuflé. Meu user tá aí embaixo. E, hoje, estamos fazendo aqui previsões astrológicas com base no tarot. Continuando. Ares. Quem tá chegando, a gente tá abrindo agora. Arianos. Nós somos muito impossíveis. Somos cheios de energia. Às vezes, somos impacientes. E a carta que saiu é justamente o rei de paus. É... No tarot, né? A gente tem quatro arcanos. Que são paus e arcanos menores, né? Quatro tipos. Que correspondem aos elementos, né? Os quatro elementos da natureza. A gente tem paus, que correspondem ao fogo. A gente tem copas, que correspondem à água. A gente tem ouros, que é correspondente à terra. E a gente tem espadas, que é correspondente à água. E, do mesmo modo, é possível fazer analogia, né? Com os signos. Então, rei de paus é justamente, né? Do elemento fogo, que tem a ver com o Ares. Então, Marianos, meus companheiros de signo. Essa semana a gente tá com tudo. Nós somos pessoas muito impossíveis. A gente gosta de falar o que nós pensamos. Gostamos de ser muito assertivo, né? Sem fazer muitas redundâncias. Então, essa semana tá muito boa pra que nós possamos colocar essa energia do impulso da ação na prática. Então, Marianos, se em algum momento... Tô colocando aqui o rei de paus, né? Pra que vocês possam observar. Se em algum momento surgir alguma ideia que você pode dar um pontapé inicial, vão. Porque essa semana tá muito boa. Tá muito boa pra franqueza. Pra que vocês coloquem essa energia, essa natureza energética pra fora e sem receio, tá bem? Agora, depois do diários, quem é que vem? Quem é que vem? Vem touro! Vamos ver o que essa semana aguarda pra os taurinos? Lembrando, gente, eu sou Lena Marques, eu sou astróloga, taróloga, numeróloga da página Dojo Flui. O meu user tá aqui embaixo, né? Com essas previsões astrológicas pra essa semana. E vamos que vamos, taurinos! Olha só! Pra quem me acompanhou semana passada, é... Pra energia pra ploro tava um pouco truncada. E essa semana ainda tá um pouco truncada, até porque a gente tem ainda vários posicionamentos com aquário. Então vamos lá, meus taurinos! Vocês, né? Que são muitas vezes resistentes, são tradicionais, gostam de tudo, arrumagem. Se, pra carta de Ares, saiu o rei de Paus, aqui saiu a rainha de Paus, que é uma energia mais feminina, né? O próprio touro já é um signo de polaridade in, que é uma polaridade feminina. Então, assim como eu falei que os arianos devem ter ação e com uma energia em prol do seu objetivo, essa energia é um pouco análoga pra ploro, mas o que é que muda, né? Se questões de energia e assistividade ainda estão pedindo, a carta pede pra que esse tipo de ação seja formada, mas ao invés de ser muito direto, como acaba sendo o rei de Paus, o signo de Ares, é uma ação mais educada, sabe? É uma ação mais gentil. Então, durante essa semana, vocês podem ser confrontados com algumas situações que vão pedir de vocês, taurinos, taurinas, taurinix, muita, que vocês se coloquem, sabe? Diante daquela situação. No entanto, não é um colocar tipo assim, ó, eu penso isso e é isso mesmo. Não! É um colocar mais gentil. Tipo assim, olha só, gente, eu entendo os pontos de vocês, mas eu quero que vocês também entendam os meus. Então, com licença, eu vou falar, sabe? Ação, energia, porém de modo gentil e suave, ta bem? E é isso. Não se calem, paulinos. Essa carta pede ação. Então, eu sei que vocês são muito fofinhos, mas agora é hora da ação, porém uma ação educada e gentil. Tchau. 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 Tchau.